Música Eu sou o Gabriel Gaioto, chefe de chocolatinha Paxeiro E preparei para vocês uma coleção maravilhosa de verrina Um produto fantástico, que vai enriquecer a sua vitrine Vai te gerar um lucro maior Um produto diferenciado, que tem muitas combinações de texturas e sabores Olá, eu sou Carla Pereira, eu estou aqui na Padaria 2000 E na próxima edição da revista eu vou mostrar para vocês como se faz todas essas maravilhas aqui Todas essas receitas fotografadas passo a passo Para que você não tenha problema nenhum na hora da execução Não percam na próxima edição da revista Padaria 2000 Assine a revista Padaria 2000 e domine o universo da panificação, confeitaria, chocolateria e cake design Acesse o site da revista Padaria 2000 e faça a diferença Pensa 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 Obrigado.